Música Povão, beleza? Sou rica O que eu estou fazendo aqui hoje? Divulgando com vocês Divulgando pra vocês Sim, o meu canal, não só o meu canal Mas os outros canais correspondentes da aliança Dos youtubers Só youtubers Quer ver muita loucura? Muita palhaçada? Informação? Conteúdo bacana É com a gente mesmo Tem gameplay Tem filme com o Titio Sovica Tem o Titio Sovica Fazendo suas imitações malucas Mas é verdade Eu vou falar uma coisa pra você Tem muita coisa interessante Tem muita coisa interessante aqui nesse lugar É cara É só você curtir Cada um dos canais aqui presentes Valeu? Um querido Um grande abraço Selu Aica Pro Venha beber Natal Verde Tio Sovica E os outros companheiros Também da aliança Só youtubers Salve galera do youtube Vem com a gente pro nosso canal Look Games e Diversões E acompanhe também Os canais aí de baixo Que tá na descrição Pra vocês Valeu galera Um abraço Salve Boa tarde pra você Aqui quem fala é Magnus Do canal Magnus 77 Estou aqui para agradecer a todos os inscritos do meu canal Tchau tchau E ai galera do youtube Eu sou o Marcos Mera Estou aqui com mais um vídeo do canal Marcos Mera Vamos fazer um vídeo pro meu canal Hoje Não vou falar apenas Falar sobre o que é o meu canal Meu canal pessoal É sobre Como fazer você Se você quer rir Vale no meu canal E no meu canal Tchau Nada vai te bater mais forte que nem a vida E o canal É sobre a vida Então gente Aqui eu tenho algumas vídeo aulas de biologia e de química Passo a minha opinião E aí também a opinião biológica Sobre alguns temas polêmicos da atualidade Me envolvendo a ciência E algumas coisinhas mais Um abraço para todos os inscritos Para todos os inscritos do pessoal da Aliança E para todo mundo da Aliança Eu sou o Guilherme Eu sou o Guilherme Estarque Tenho 14 anos Já vou pedir uma conta se inscrever Eu sou o Guilherme Me apresentando Então Sou um menino normal Faço alguns de zoeira De... Alime... Alime crack às vezes Dormes E... Eu me doente Tá ligado? E vlog às vezes eu faço vlog tag Então eu vou falar para vocês se inscrever no meu canal Deixar seu like aí E é mal Tchau Valeu Falou E fui Olá galera Olá Eu sou o Janiel San E eu sou a Jamile Santos A gente fazemos parte do CRI Reinventar E hoje a gente vai falar um pouco sobre o CRI Reinventar Isso O CRI Reinventar nada mais é do que um canal Feito para os jovens que tem um talento e querem demonstrar É, a gente se sente como um ator e um atriz divertido A gente interpreta, se diverte, brinca Mas também tem um homem de sério, né? É super divertido Então eu quero convidar as pessoas que estão assistindo A verem, dar uma visualizada, uma olhada nos nossos vídeos E também se inscrever e deixar um like Isso Não se esqueça de deixar o seu like Porque é muito importante Tá certo, bom Obrigado Muito obrigada pela atenção Tchau, tchau Fala aí pessoal Aqui é o Limit do canal O Goku Limit Break Mas eu vou estar mudando o nome Só vou deixar o Limit Break Então galera Eu estou aqui, né? Para estar agradecendo aí, né? A todos que apoiam o meu canal Compartilha com seus amigos Meu canal é focado em anime E... Limit Play Não tem nenhum vídeo de um anime que eu era Mas segunda Ou amanhã mesmo Já esteja postando um aí Então eu só estou aqui E para agradecer a todos que foram no meu canal Então Tchau 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 Tchau